Quatro anos depois, os chutes e pontapés voltam a tocar no Rock in Rio, antes de Bruce Springsteen. Animação total. Nós ficamos num sítio privilegiado, ficamos mesmo antes da cabeça de cartaz do Bruce Springsteen e fizemos um set de hora e um quarto, que é o tempo que nós temos para atuar e queremos criar impacto com o público, portanto fizemos ainda um best-of e vamos tocar o melhor que sabemos e dar o litro. O Rock in Rio Lisboa cumpre a sétima edição e os chutes e pontapés vão tocar pela sétima vez no Parque da Bela Fista. Fazer prata da casa, convém trabalhar para isso, portanto hoje temos de deixar a marca para daqui a dois anos estarmos cá outra vez, que é o nosso objetivo também. Dar um bom espetáculo hoje e daqui a dois anos sermos também reconhecidos por isso. Memória dá dois anos. O amigo chega a dizer o nosso nome em palco. Obrigado, chute e pontapés. Foi muito bom. O Rock in Rio Lisboa começou hoje com Bruce Springsteen como cabeça de cartaz e prossegue sexta-feira com os Queen e Adam Lambert a fecharem o palco principal. O Rock in Rio Lisboa